O jogo poderia ter feito com o meu gol, só que o Felipe Garcia cresceu como um gato gigante. Mas o Rodriguinho conseguiu mandar a bola pra ele. Rodriguinho, tirou o 1x0. O Atlético Goianiense teve uma ótima chance pra empatar, mas o Cássio como um gato. O Língio Azul, o Atlético Goianiense 0.